Fala rapaziada do meu canal, só que hoje eu vou fazer algo diferente, vou mostrar pra vocês aí um lado meu que eu acho que a galera que tá começando a me conhecer já tá sabendo, eu adoro comer, hoje eu fiquei o dia inteiro aí praticamente com duas refeições, gravando o dia inteiro aí com o pessoal da Growth, então agora a gente vai sair daqui, vamos pra uma churrascaria, e eu vou arrebentar comendo, vou mostrar pra vocês o que eu mais gosto de fazer depois da academia, e vou levar o Joãozinho junto comigo aí ó. Vamos arrepiar, eu tô com fome também, hein? Wolf, e conta aquela história lá de Mauá lá que rolou com você, velho. De qual? Aquele dos pratos, dos três pratos lá. Então rapaziada, é o seguinte, essa história de Mauá, a gente foi lá no shopping Mauá, né, tinha lá, bufê livre, x por pessoa, né. Como a vontade. Como a vontade. Eu fui lá, obviamente, fiz a minha mordedinha, só que obviamente fiz três pratos pra mim, né, já que é a vontade, eu fiz três pratos. E chegando no caixa pra eu pagar o que a mulher falou, eu deveria pagar três pratos, ou seja, pra três pessoas. Falei, que porra é essa? Se tá escrito nessa merda aí que é livre, então me dá uma bacia que eu vou comer na bacia. Eu tive que fazer três pratos, a mulher tem uma prática desse tamanho, é óbvio, fiz três pratos. Mas no final, a bicha abriu as pernas e eu paguei uma refeição só. Mas a gente não vai correr esse risco, porque a gente vai pra churrascaria, a gente vai detonar lá. Vai destruir, né? Vai destruir. Bora, bora. Fala rapaziada, chegamos aqui no restaurante que eu falei pra vocês. Especialmente aonde? Sal e brasa. É lá da terrinha do meu paiinho, o Gegê. Da onde o John também vem. Esse restaurante aqui é novo em Curitiba. E eu acho muito bom, tem um ambiente muito legal, tem um cara tocando piano, as carnes são muito boas, o buffet é muito bom. Tem a parte ali do japonês também, que é muito da hora. Agora, nessa preparação minha que vai vir aí pela frente, eu não vou conseguir desenvolver um off cheio, né? Mas depois dela, eu vou ensinar pra vocês aí como se faz um off-season. Vou fazer seis, sete refeições e todas elas vão ter um quilo e meio de refeição. Então, fiquem ligados, eu vou mostrar pra vocês um verdadeiro open, como em off-season. Agora, bora comer, enche a posse. E aí, Alco, naquele dia do restaurante Conjiga, você comeu dois quilos lá de comida, só do T-Max, fora o Rodízio. E hoje aí, você acha que dá pra comer muito também? Cara, eu amo churrasco. O John sabe disso. Cara, em questão de peso, porra, sei lá, eu vou comer muito, porra. Vocês vão ver, a gente vai registrar tudo. E hoje tem a picanha verdadeira aí, ó. Aquela picanha safada é só em São Paulo, né? O colchão mole e apertado é só em São Paulo. Aqui, a comida é da hora, vocês vão ver. Então, rapaziada, estamos nos nossos devidos lugares, bem separados e divididos. O que que é? Bifianto. Pode colocar ele inteiro aqui, pra mim. Esse aqui. Esse aqui não, você pode pegar de volta. Então, eu vou dizer mais ou menos o que eu gosto, né? Peguei um pouquinho de tudo. Então, aqui tá o japonês. Os frios com o bom italiano. Frios nunca pode faltar. E o pãozinho. Feijão tropeiro, estrogonofe. Aqui começou já as carnes vir. Um pouco de legumes. E um peixinho. Porque peixinho é bom. Só manda ver agora. Agora vocês vão ver o tanto de carne que eu vou comer. Pode pôr. Não, pode colocar dois aqui. Algum mais? Não. Obrigado. Pode descer esse inteiro aqui, ó. Aí. Esse aí é o que é, ó? Filé argentino. Esse aqui, ó. Não quero escolher o que é o que é. Calma aí, deixa eu escolher bem o pesado, senhor. Vira, vira, vira. Aqui, ó. Deu, 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 deu. Costela. Pode pegar essa parte de trás aí. Pegou o que é, ó. Eu peguei uma costela sueninha. Logo logo eu não vou poder mais, cara. Mas eu adoro porquinho. Um pouquinho ansado é forte. Seguinte, rapaziada. Pra deixar também aí na mão de vocês. Se vocês gostarem do conteúdo, deixem nos comentários aqui. Eu quero que vocês lancem desafios pra mim. E lancem desafios não só pra mim, mas pra quem quiser me desafiar. Todo mundo sabe o que eu gosto de comer. Vamos ver quem que o cara aí comigo. Qualquer tipo de comida que eu tô dentro. Só gosto de comer. Só coloca aí quem que vocês querem que estejam junto comigo fazendo esse desafio. Ganha. Porra. Só ficar no chefe, né? Carro. Dá uma virada. Dá uma... Só mais uma... O resto tem que dar uma assadinha. Eu gosto dela é o ponto, tá? Beleza, beleza. Obrigado, irmão. Ó, filho, o Bruno, ele come bastante também? O Bruno come. Quando ele tá em off, ele come. O bichinho come. Não é à toa que ele pulou da... Pulou da mens fisic pra open, né? Tem que comer, porra. Então, rapaziada, a gente finalizou aqui a nossa santa comidinha. Obrigado, Deus. Foi um... Foi um dia muito especial hoje. É sempre muito especial a gente poder comer o que a gente gosta, né? Porque tem muita gente por aí que não tem essa oportunidade. É... Comi pra caramba. Tô meio que até passando mal, pra ser bem sincero. E vou mostrar pra vocês aí... Assim que eu tiver a oportunidade... Um pouco das comidas que eu gosto, né? Além do churrasco. Eu gosto também muito de sorvete. Aquele sorvete italiano, ó. Porra. Vamos marcar uma dessa. Uma dessa aí na... Na minha ida a São Paulo. Lá na Bela Paulista. Mostrar aí pra galera... Como que é o sorvete italiano ali na Bela Paulista. É demais lá aquele lugar, rapaziada. E aqui em Curitiba você encontra fácil também aquele sorvete? Infelizmente não. Você vai encontrar em shopping, mas cara... Shopping... É difícil, né? Você vai ter que... Fazer aí um empréstimo pra poder comer aquele sorvete que eu como lá na Bela Paulista. Os caras metem a faca aqui em Curitiba. Então, pra isso não acontecer... Vamos lá na Bela Paulista, uma dessa... Pegar uma dessas idas minhas aí pra gravar pra Growth. Ou pra treinar lá com alguém. Vamos gravar também lá na Bela Paulista. Porque o sorvete de lá é show demais. E tem muito lugar que dá pra gente gravar lá em São Paulo, né? É, também, também. Tem pizzaria que a gente pode gravar. Eu adoro pizza. Eu adoro frutos do mar. Camarão, peixe. Tô falando em Camarão, acho que dá pra gente gravar isso daí lá em Salvador, hein? Cara, vamos lá. Isso aí é outro sonho, rapaziada. Outro sonho de se realizando. Eu nunca fui pro norte do Brasil. E Bahia... Como diz o meu amigo, meu grande amigo, né? Que eu tive o prazer de fazer uma amizade muito bonita, que é o Gegê. Meu painho. Tenho certeza que lá vai ser demais. Vai ser demais aquele lugar. Ele me mostrou alguns vídeos de lá. E tenho certeza que essa reunião que a gente vai ter com a Growth vai ser bem especial. Vai ser bem especial mesmo. Então é isso, rapaziada. Como todo dono de canal fala a mesma coisa, eu também vou deixar a minha. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilha com quem vocês gostam. Tá bom, meu? Muito obrigado por vocês terem continuado até aqui a me assistir. E dar aquela força lá pra gente, pra mim, porque eu preciso sempre. Tamo junto. É nóis.